Bora galera, aquela pescaria braba Vamos lá no final da praia lá de Mariscal Subindo pra praia da Thaim Galera, estamos chegando aí no local da pescaria Ali é o trapiche que a gente sempre vai pescar Estamos indo agora na sentida praia da Conceição Aqui no canto grande, bombinhas Começo a bater um ventinho aqui É galera, cidadinho, lugar é top Mas o trânsito daqui, meu Deus do céu Aí galera, aqui já estamos chegando no final da praia de Mariscal Não, não é? Vamos lá, vamos lá. Pescar atrás desse morro aí, ó Vamos dar uma paradinha ali na areia também Pra ver se não é pego uma tatuíra Pra ousadinha escalar no costão também Pra ver se é boa Aí galera, partiu pro local da pescaria Subindo aqui, ó Vai lá pra Praia da Tainha Pra quem tiver vontade de vir no lugar, ó Aí já vai conhecer o caminho Depois cai, depois não sabe porquê caiu É, galera, tá cheio lá Tá cheio lá, né? Aí galera, então vamos descer a trilha Pra tá indo pescar Ó, lá pra cima vai pra Praia da Tainha Ali embaixo É a Praia da Conceição E a gente tá indo na trilha aqui Sentido a Ilha do Macuco Aqui lá da ponta Onde a gente vai pescar Dá pra ver a Ilha do Macuco Vai dar uma andada rápida aqui na trilha É uma trilhinha aí Eu acho que uns 10, 15 minutos De caminhonete dá pra ir até lá na frente A gente tem carro baixo, não dá pra ir A gente já veio de moto aqui Tem sinal que o pessoal vem de moto aqui Pescar Ó, o carro também tem sinal que passou aqui, ó Tá ali atrás minha companheira Tá sempre comigo nas minhas pescarias E ali embaixo no costão tem várias trilhas ali Pra ir em vários pontos do costão 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 Galera, aqui tem bastante trilha Tem uma trilha aqui A gente vai dar uma explorada Nesses costão por aqui Começar a explorar agora Agora está esquentando aqui Porque esses últimos dias estão fazendo muito frio Aí a gente não está nem Indo pescar direito Só vai entrar peixe Só do canto grande Agora começando a esquentar A gente vai Começar nossas aventuras Ó, lá na frente Ilha do Arvoredo Para trás um pouquinho lá Não sei se dá para ver Calhau O marzão está liso, galera Se eu soubesse A gente pescar de caiaque E aí A gente vai ter Aí galera, lá na frente Governador Celso Ramos Do lado direito aqui Do lado esquerdo, Florianópolis Esse pontinho que a gente tá indo ali É um pontinho que Um rapaz falou pra mim lá no trapiche Da garopa Dá uns peixinhos bons lá Assim diz ele, diz a lenda É galera Trouxe pra sair um peixinho hoje Trouxe pra sair um peixinho hoje Cuidado filho, deixa pra ir na frente Ali tem outra trilha Provavelmente vai pra outro lugar no costão Conhecido lá Falou no trapiche que ia aqui dar umas garopa Mas não falou qual trilha que era Aqui tem umas par de trilha Mas vamos descobrindo Percurso total aí De bombinhas No centro de bombinhas Onde a gente tá morando Até Até aqui Até lá na entrada de carro É mais ou menos uns 15 minutos Isso agora né Que é fora de temporada Aqui deve dar bastante espada também Ó galera Aqui tem outra trilha Agora não sabe nem qual nós vai Acho que vamos nessa É galera Vamos tentar Bater umas artificial aí também E ver se sai um Um anchovo Vai que sai um anchovo né Nunca se sabe Cuidado filho Aqui tem espinho Provavelmente a outra trilha que nós vimos ali Deve sair aqui na frente Na hora de ir embora A gente vai por ela Pra ver qual trilha é melhor A gente vai ficar um pouco grande galera Mas é Tô mostrando o percurso aí De repente alguém quer vir pescar né Aí já vê Como que é as trilhas O caminho certinho Quem tiver alguma dúvida também Pode perguntar aí nos comentários Que eu respondo Ó E corre uma aguinha ali Eu tô escutando o barulho de uma água Correndo aqui Uma aguinha cristalina Provavelmente deve ser mina Porque Aqui é só mato né É o morro ó Olha que coisa linda Tem até um sinal aqui ó O pessoal Com certeza pega água E aí galera Agora nós estamos indecisos né Pra qual lado nós vai Vamos pra lá Resolvendo Bora galera Trocar de ponto Aqui não bateu nada Olha o localzão top É galera Estou encerrando a pescaria Não bateu nada Olha Tentemos de fundo Bati Artificial Olha Os tamarões estão aqui Os bar de cor Bati Todas as minhas iscas artificial Olha E nada 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 Mas tá bom né Uma paisagem dessa aqui Já valeu a pena Chegamos aqui Era Sete ou oito horas Acho que nem era oito horas Era sete pouquinho Os barcos também Tinha uns barcos As lanchas também Aqui perto Ali assim ó Pescando Ninguém tirou nada O cara acabou de vazar Olha Tá vendo aqueles barcos Mas Nós estamos indo embora Já é onze e pouco Mas é isso aí galera O local é top Aqui ó A pescaria de espada Que deve ser bom pra caramba Marzinho tá Não tá muito agitado né Mas ó Aqui Não bate muita onda Dá pro cara Pescar tranquilo Aqui ó Porta vara Ali ó Aqui tem um porta vara Também Aqui a noite Eu vou ver Se qualquer dia Desse eu venho Bater umas espadas Aqui Aqui deve dar Uma espada grande É isso aí galera Se inscreve no canal Aí Deixe que querem comentar Carzão top galera Deixe que querem me ver Agora Deixe que querem me ver É isso aí Tja